Gerardim? Ei menina, você me molhou? Toda aí, toda aí Sai da escada que eu quero passar Você está atrapalhando todo mundo que quer passar Vai, vai, vai Nossa, mas que menina mal educada Nossa Ei dona, você pode dar licença que eu quero passar, por favor? Ah sim, desculpa Muito obrigada Oi menina, você me molhou? Olá Nossa dona, desculpa, foi sem querer Eu não vou pular mais perto da senhora não, tá bom? Me desculpa Nossa, que menina tão delicadinha Oi vizinha, tudo bem? Nossa, o neném já tá quase chegando, né? É, já tá quase chegando sim Vizinha, eu tava fazendo bolo e acabou meus ovos Você teria pra me emprestar? Ixi vizinha Pior que eu não tenho Pior que eu não tenho Era pra ter comprado, sabe? Mas acabou que eu não tive tempo Maria ficou na cabeça de prova Muita confusão Então, vizinha, a vida da gente é tão corrida, né? Que acaba que o mamãe não te amo sim Léozinho, Léozinho Eu já falei de você parar com esse negócio e tomar banho O que você tá esperando? Mas tomar banho de novo pra quê? Eu já se banhei ontem E por acaso ontem? É hoje? É? Por acaso? Tem que tomar banho todo dia, menina Desliga esse banho agora e vai pro banheiro Passe já Não vou mandar de novo não, hein? Tem que tomar banho todo dia, gente Se inscreva no canal. Tomou banho, meu filho? Tomei, mamãe. A água tá uma delícia. Quentinha, quentinha. Quentinha, quentinha é? Como? Se o chuveiro tá queimando. Ah, mas eu vou pegar água. Vai pegar água agora. Ai, essa menina que não acordou pra ir pra escola ainda. Filha, Claudinha, acorda, filha. A gente já tá quase atrasada. Vamos, levanta. Filha, levanta, levanta. Ai, eu tô passando mal. Filhinho, o que que é isso? Eu tô muito doente. Você tá com catapora. É, catapora. Eu não posso ir pra escola, mamãe. Tá bom. Ju, hoje você vai ficar aqui. Mas eu vou buscar um remédio pra você melhorar. Você vai melhorar logo, logo. Tá bom, mamãe. Tá bom. Filhinho. Eu tô passando muito mal. Eu acho que eu não vou poder ir pra escola por um mês, mamãe. Um mês, tá bom? Porque eu tô muito doente. Ah, peguei uma compreça. Tá bom, mamãe. Tá bom. Você pode fazer aquele estrogonofe que eu gosto tanto, mamãe. Posso, posso. Filho, o que que é isso? É, né? Então, mamãe. Ah, menina, querendo me enganar, você acha que me engana? Não me engana. Vai logo se arrumar pra ir pra escola. Tô indo, mamãe. Eu tô indo. Vamos mesmo. Ah, que menina danada. Eu acho que me engana, não me engana, não. Eu vou lá ver se ela tá pronta. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Mais rápido agora. Vai com a rainha. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Ih, você perdeu. Você perdeu. Você perdeu. Não sou, não sou. Fui eu que ganhei. Fui eu. Não foi, fui eu. Não vou brilhar. Pode parar. Mas ela é uma perdedora. Você que não sabe brincar. Para de brilhar as duas. Não quero ver briga. Eu vou brincar com a boneca agora. Não, é eu. Hoje é meu dia. Não é, solta. A boneca é minha. Solta. A boneca é minha. Solta. Meninas, meninas, parem com essa briga, senão acabou a brincadeira. Vou botar as duas de castigo. Eu quero fazer isso. Tá vendo o que você fez? Você fez o que eu vou fazer em prazo. Foi você que não sabe brincar e ainda quer pegar a boneca no meu dia. Menina feia, você também tem o cabelo bonito igual o meu. Olha, o meu cabelo mais bonito. Não é. Basta dar pra ser de quem mais. Sou. Ai, pai. Já chega, já chega as duas. Parou. As duas de castigo agora. Virar a boneca. Ela que puxou meu cabelo. Não quero ouvir mais nada. Para. Maria Clara. Para com isso. As duas abraçadas agora. Não. Para prender. Irmãs não brigam. Abraça as duas. Eu quero as duas abraçadinhas agora e só vai sair quando eu mandar. Agora, Maria Clara. Claro. Abraça, sua irmã. Que coisa feia. Pode pegar um, amiguinha? Credo, seu menino mal educado. Ele nem pediu. Vovó, sua vez de pegar. Ajuda a vovózinha da vovózinha. A vovózinha é muito engraçada. Tenha pena, tenha dó da vovó. Você não marcou ponto nessa rodada, minha filha. Vamos ver? Vamos conferir? Vamos conferir? Nutella, Maria Clara. Nutella? Aham, Maria Clara. Você tirou a colherzinha. É doce de leite. Meu vovó, não ganha da Maria Clara aqui do ovo. Credo, parece que ele comeu urugu, Maria Clara. Menino mal educado. Foi só um pedinho. Vocês são muito chatos. Me dá esse biscoito aí. Vamos sair daqui, vai. Olha aí, eu também. Fiz menina chata. Foi só um pedinho. Nem tá pedendo. Ai, ela é muito fofinha, não é, gente? Que foi a minha? Que você tá se remexendo toda? Não. Eu tô dormindo. Mais um, mais um, mais um, eu tô de barriga. Gente, me dê um senso. Eu vou lá, só dou um peitinho. Que bom, foda, gente. Ô, que calor danado. Ô, mãe, sabe o que a gente precisava agora? Uma pecina grande pra nós nos lembrar. Ô, Crejane, a mãe vai falar uma coisa pra você. Tempo esse nebão, minha filha. Mas pra tu tem um recurso. Sabe o que nós vamos fazer? Que vai ser divertido? Tomar um banho na mangueira. Dá uma banhada, mãe dele. Então bora lá, minha filha. Tá preparada, Crejane? Uh, minha filha. Vem, menina, vem. Quer refrescar? E o que vai falar uma filha sem desmião? Vai, que maneira. Uh, minha filha. Uma vida boa. Mas é feliz de surdo. Mamãe, esse tipo está maricíaco. Está sim, filhinha. É muito relaxante. Seria melhor assistir uma série, filhinha. Você tem razão, filhinha. Vamos chamar o Alfred. Vamos. Alfred. Pois é, senhorita. Alfred, boa gentileza. Ligue a televisão da nossa série, filhinha. Sim, senhorita. Só um minuto. Filhinha, a piscina hoje estaria iminável com o calor insuportável que está fazendo. Claro, meu irmão. Senhorita, madame, a TV já está ligada na série que vocês gostam. Obrigada, Alfred. Filhinha, mal vejo a hora das meninas da escola chegar para a nossa massagem. Necessito de mais alguma coisa? Ah, sim, Alfred. Por favor, liga e dê uma massagem. Sim, pois não. Obrigada, Alfred. Muito obrigada. Adoro relaxar com você, filhinha. Com licença, precisar. Estou à exposição. Mas sim, gente.